Estamos de volta com o Vida Louca Show! Muito bom! Ah, tá gostando do programa? Não, não, break, gostei do break. Aliás, quando ele falou do break, eu achei que eram pessoas dançando. Eu não achei que era, hip hop, porque eu não imaginei que é o patrão. Eu também achava que era isso. É bom, porque tem 30 segundos. Acho que se o programa tivesse... Se o programa tivesse 30 segundos, olha, isso é um sucesso. Mas agora a gente tem uma outra matéria, guerra de robôs. É lá de fora, como é que ele ativo, que ele inventa. Porque isso aí não pode desistir. Guerra, paz. O mundo querendo paz, você quer guerra. De robô, hein? Vamos chamar matéria? Chama a matéria. Chama a matéria. Que matéria? Eu estou a ter que falar chama a matéria, acho que alguém vai vir. Eu também acho que sou um mulherão. Guerra de robôs? Me explica isso. Bom, essa é uma competição que teve início nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Foi difundida no Brasil desde 2001 e teve um crescimento muito grande. Começou com 5, 6 robôs. Hoje a gente tem mais de 62 equipes no Brasil. Por que guerra de robôs? Tem gente que pega mal com o nome guerra. Mas eu acho que a gente está colocando para disputar aqui coisas que a gente constrói. Bom, eu faço engenharia mecatrônica, né? Tudo que eu faço é engenharia de controle automação. Que 90% do público que participa são universitários. O que você aprende na teoria, você põe na prática. Então é super interessante, né? Você aprende isso divertindo, né? É um desafio de inteligência do pessoal, eu acho. Aqui é como se fosse os boxes da Fórmula 1. É aqui que eles se preparam com seus robôs para o combate. Como é que chama o seu robô? Lobo. Lobo 2006. Seu nome é Vingador. Dragster. Olhando para ele, acho que já dá para perceber que o nome dele é Step. Ciborgue. Fatais. Fatais mania. Que ele se assemelha um pouquinho, né? Que ele gira, né? Qualquer robô pode participar? Não. São duas categorias. A categoria middleweight são 55 quilos. E as hobbyweight são os robôs pequenininhos, 5,5 quilos. Qual que é o objetivo dele? Sair ileso. Arrebentou para o outro, hein? Arrebentamos, né? Quais são as armas dele? Por todos os lados que você chegar nele, ele tem essa rampa. Então qualquer robô que vem em cima dele, ele acaba subindo. Se gira em volta dele, minha atenção é rebentar os adversários. Ele tem esse disco de impacto. Ele é muito forte. Esse disco aí, a gente levanta o pneu a 10 metros de altura, mais ou menos. O principal dele é essa gala amarela que ela gira aproximadamente 3.000 RPM. E esses discos de corte, para tentar estragar alguma coisa embaixo do robô. Esse pneu não fura, não? O pneu não fura. A gente ajudou bastante dele, mas acredito que vão judiar muito mais ainda. Mas ele está preparado para isso. O que vai fazer? Você vai dar marretada? Marretada. Destruir os robôzinhos aí. Tem que destruir o outro robô. Destruição do outro robô. Tem que ter estratégia, tem que ter agilidade nos controles e tem que ter um bom projeto. Demorou mais ou menos, para montar, duas semanas, projeto, demorou quase seis meses. Quanto tempo levou para montar ele? Torna-nos sete meses, mais ou menos. Sete meses? É. Começamos ontem. Duas semanas. Foi montado ano passado, no mesmo evento, só do ano passado. Bom, se você fez ele no ano passado, quer dizer que ele sobreviveu. Ô pai, foi vice-campeão ano passado, pronto para a guerra esse ano. Se o seu robô quebra, você acaba ganhando e depois você tem que reconstruir, isso é legal. Sempre você sofre otimizações e cada ano que passa, sempre os robôs vão melhorando. Eu trouxe o meu robô aqui. Você acha que ele ganha? Tem grande chance. Não pode machucar. Isso tem história já. A força esteja com você. Boa sorte. Como é que chama o seu robô? Puminha. Ah, coitado Puminha. R2. R2. Vou ter muita pena do seu robôzinho agora. Será, mas ele tem a força Jedi. Não vai valer a pena. Vai que é sua, R2. Mas cadê o meu controle remoto? Não tem? Que bom, hein? R2. Boa sorte. Joga a toalha. R2. Não gostei. Tem tempo ou eles podem passar a noite inteira se batendo? Não, não, não. São três minutos de combate. Ele tem alguma arma secreta? Tem a equipe inteira. Pode descobrir na ordem. Olha o preço. Foi o mais barato. É mesmo? Quanto custou? 300 reais. Quanto custou pra montar ele? Uns 7, 8 mil reais. Caramba! 2, 3 mil reais. Esse vale uma grana, hein? Vale uma grana. Dá pra usar como cão de guarda? Dá, a gente já vai vender. Vem pro desinsere pra como segurança. Deixei com você, você manda o robô pegar os caras. Na hora, na hora. Quando a gente precisa de uma nota, também a gente vai lá com o professor, liga o robô perto. Dá pra dar um pontinho, dá, senão a gente vai conversar com o robô. Bicho é bravo. Bicho é nervoso, meu. O que é o seu? Ai, perdi o controle. A hora que ele bateu ali, só ficou uma rotação da eles. Como é que é pra quem fez o seu robô machucado ali na arena? É triste, é triste. É quase um filho. A gente olha assim, quando ele anda, bate ali. Mas quando ele sofre, dá vontade de pegar e cuidar. É um filhão mesmo. Pega a nossa hora. A madrugada, a balada perde no robô. Chega a rolar sabotagem, um sabotar o robô do outro. Não, não. Ir lá e arrancar um fiozinho. Ah, isso não. O que aconteceu? Problemas elétricos. Mancada, né? Não deu nem um minuto de guerra. Vocês acham que a gente ia ficar de fora dessa competição? Não. Representando a equipe Vida Louca, o nosso robô, Baldinho. Vai na fé que eu confio em você, hein, meu? Não tá funcionando isso aqui. E antes de irmos embora, um alerta. Cuidado com a sua máquina de lavar. Ela pode ser um lutador em potencial. Tchau. Vida Louca! Vida Louca! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor.